É o Zemaro O programa que você irá assistir é uma produção independente E as responsabilidades são de seus realizadores O programa Zemaro, na internet e na TV O programa Zemaro, assista na internet e na TV Joãozinho, quanto é um menos um? Ah, Fessor, não sei não Deixe-me tentar explicar melhor com um exemplo Se eu tivesse um pêssego em cima dessa mesa E eu comesse esse pêssego O que sobraria em cima da mesa? Ia sobrar o caroço O que é o que é? Qual é o dia que nunca chega? Qual é o dia que nunca chega? O dia de amanhã Participe! Envie suas sugestões nesse link aqui Zemaro Tchau! 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 Gente, viu só que legal? Isso daí que eu mostrei pra você São imagens de um circo Que tem um parque de diversão Tudo junto Aqui em São Carlos E eu vou falar que esse carinha aqui Como que é teu nome? Meu nome é Flávio Pisani Mas palhaço canela Você trabalha de palhaço num circo? Num circo E eu tava vendo Você roda no parque Roda no circo Esse, pra começar Aqui é inovador, né? Os caras inventaram um parque Com circo junto Você paga Não tem jeito de escapar O cara entrou no parque Acaba tendo o circo de graça Esse esquema aqui é assim, né? É assim Outro preço também Baratinho, né? Então a família pode trazer Todas as crianças Pode trazer a família inteira E como você falou aí Que eu rodo o parque inteiro No começo não Porque o circo começa Às oito e meia Eu rodo o parque inteiro Por causa do que? O palhaço Personagem O que a criança gosta Os palhaços Então eu sou um tipo Anfitrião Você tá chamando pro circo Cumprimentando as crianças Sejam bem-vindos Porque não é só você Vender o produto Você tem que saber Agradar o freguês Pra que ele volte sempre Não é? Agora é o seguinte Chama circo Chama parque Como que é o nome do geral aqui? O nome do circo é Max Circo E o parque é Playlandia Então juntou os dois Pra fazer Esse tipo de evento Porque é raro É raro você ver Parque Circo E aqui já dá Duas diversões Pra família E gente Que nem eu falei Entrou e já tá tudo dentro Mas vamos falar agora Específico do parque Como que é o nome do palhaço? Palhaço Canela Palhaço Canela Daqui a pouquinho Nós já vamos apresentar ele Mas eu queria saber Da onde que seu pai já era de circo? Você já veio de circo? Não Eu estudava Ali na cidade de Agudos Perto de Bauru Eu estudei em 77 Eu ia ser padre Faltava 4 anos pra mim ser padre Aí eu larguei tudo Larguei tudo Fui seguir circo A minha vocação era pra circo Ninguém da minha família Família Pisani Ninguém é de circo Só o único fui eu E até hoje São 40 anos de estrada Eu sou um palhaço de comédia De dramas Entradas cômicas Não sou de número Número não Mas de comédia Drama Essas coisas Pode contar comigo E até hoje Me sinto feliz Se eu morrer amanhã Morro feliz Se tanta gente rir Chorar não Mas rir fiz Mas vamos lá 40 anos atrás Você foi no circo ver Falou que era isso Ou foram lá na igreja Pedir pra abençoar alguma coisa Como que foi Esse encontro no circo? Há 40 anos atrás Antigamente os circos Não é que eram diferentes Era outro visual Era outra coisa Os circos mudaram muito Ficou tudo moderno Modernizou Antigamente a gente falava Plumas e paetês Era coisa linda Não estou falando de bicho Porque eu sou contra bicho em circo Mas eu estou falando Do fator O artista Era tudo diferente Hoje em dia Modernizou tudo E eu era moleque Eu era criança E na época os circos Ia lá Quantas vezes eu varei lona de circo Antigamente era lona Varei e tal Só pra ver o palhaço O que ele falou É passar por baixo Pra ver Hoje em dia tem cerca Na época tinha lona E você passava por baixo E aí Fui gostando daquilo Tinha um senhor Dono do circo Na época Wilson Nogueira Ele fazia umas tabuletas Com o espetáculo E até a noite E eu Como eu estudava E sempre estudei Eu fiquei focalizando aquilo Eu falei Eu vou entrar nesse ramo aí E aí fui Ele faz uma tabuleta Eu fiz uma tabuleta Pra ele escrever lá Ele gostou Eu falei Não vou falar com seu pai Eu era de menor na época Até hoje estou em circo Mas não foi fácil Não a trajetória Aquele tempo lá Circo não era fácil Mas quando você entrou Você falou Eu quero ser palhaço Porque tem essa Turma que entra no circo Normalmente faz de tudo um pouco Como que é esse O dia a dia Assim como você entrou É assim Na época eu entrei É quando você quer um objetivo Então você tem que lutar Pra aquilo Não é que você vai entrar no circo Já vai direto Não Não é isso O cara quer entrar Vou lá na frente Fazer palhaçada Tem que limpar muita coisa Foi muitos anos Eu trabalhei de armar Desarmar Bater estaca Não existia naquela época Era esses pau de roda Que a gente chama de pau de roda E era tudo pau fincado Então é cavadeira Chibanca E debaixo de chuva Sol e chuva Mas só que quando você tem um objetivo Você passa os obstáculos E até chegar onde você quer Foi o que aconteceu comigo Mas antes de eu chegar A ser palhaço Uma época eu saí de circo Eu estudei na associação Piolin Estudei tempo lá Pra aperfeiçoar Pra aprender teatro Porque não é qualquer um Se você fala Subir no palco é fácil Encarar o público Não É a mesma coisa Você tem um microfone na mão É uma arma que você tem Tanto você se ergue Como você se joga lá embaixo Então é isso que as pessoas não entendem Pensam Ah, entrou ali é fácil É fácil Não é não Não é não Então Tudo que você vai fazer Se você fazer com amor Com carinho Você chega ao seu objetivo É o que eu fiz Persistir Persistir Hoje eu estou com 56 anos Estou mais assim Como se diz Não aposentado Que palhaço não aposenta Eu digo assim Eu quero morrer aqui Debaixo de uma lona Aí eu vou morrer feliz Tanto é que eu tenho minha casa Tudo Eu não me acostumo mais Na minha casa É aqui Eu me sinto bem aqui A família é aqui É aqui Tem um fulano De qualquer estado Se conhece o mundo O Brasil inteiro Então vai pegando aquela amizade Vai se conhecendo E se torna uma família É tipo um Big Brother É assim E que nem aqui O circo está aqui Tem esse negócio de montar Essas coisas No tempo que o circo não está montado O que você faz? No tempo? Porque hoje nós estamos aqui Duas, três semanas A cada vez Fica um período Daí o circo desmonta E muda de cidade Durante a mudança Demora um, dois, cinco dias Sei lá Até estar pronto o próximo Nesse meio tempo Você fica Não, estou trabalhando Trabalha? Oh, carregando Mudando Trabalhando aqui Porque aqui O circo A nossa comunidade é assim Não é porque o cara Vem no circo Ah, só vou ser artista Não é isso É a nossa casa Se a nossa casa Estiver pronta para funcionar Todo mundo vai ganhar Se não estiver pronta Chega no dia do pagamento Na segunda-feira E aí? Cadê? Entendi Então todo mundo pega Tem que pegar Para armar, desarmar Então é isso Tem muitos que chegam em circo Não Ah, eu só trabalho de palhaço Não Tem que fazer tudo É tudo Eu costumo dizer Eu faço Hoje em dia não Que eu estou tudo quebrado Arrebentado e tal Já estou com uma certa idade Mas se for preciso A gente pega Eu pego Eu ajudo em tudo É menos pegar peso Porque eu não posso mais Mas é gostoso Você pegar as coisas Que é o seu material de serviço Para você trabalhar Não é gostoso Quando você pega o seu material Suas câmeras Suas coisas Você se transforma no personagem E sai para entrevistar as pessoas Não é um prazer Que você tem Não é gostoso É o que a gente É a mesma coisa E é o dia a dia Gente, importante ressaltar isso daí O povo só vê o palco Pensa que o circo é só o artista em cima do palco Não Isso que ele está mostrando Tem um monte de coisa junto com isso Tem as dificuldades de hoje em dia Antigamente era fácil Você pôr um circo em uma cidade Para funcionar Hoje tem muita burocracia Você entendeu? É muita burocracia em cima Não só de circo, de parque É muita papelada Não sei onde eles arrumaram tanta papelada Para pagar E se você não ganhar Como que você vai pagar o artista? Como que você vai mudar? E não tem só pagar o artista É água, é luz, é terreno Porque a maioria das pessoas Pensam O circo chegou A prefeitura deu terreno Não É tudo pago Aí vamos contar depois O trajeto nas estradas Pedir a Deus Para que não estoure um pneu De uma carreta De um caminhão Que no fundo o motor Divulgação também que influencia Tudo isso daí Tudo que você pensar Então as pessoas Vêem o lado bonito Circo Armata Ah a prefeitura deixou que bonito Não, não é por aí Atrás disso Tem as burocracias E tem os custos Que não são poucos Aí que nem aqui Estamos em tempo indeterminado aqui Graças a Deus Aqui em São Carlos Sempre foi uma cidade acolhedora Aqui com tanto com circo Com parque O povo gosta Então a gente fica A gente fica feliz Fica feliz Você vê aí todas as noites Você pode vir todas as noites Todas as noites O povo está frequentando E devido o preço né Eu já falei para você O preço Um preço barato Para duas diversões Três horas de diversão Então o que eu queria dizer Para vocês é o seguinte Não é muito importante Hoje eu estou com 56 anos de idade Aí eu prefiro mais Que vocês me vejam de palhaço Que a maquiagem ajuda A gente ficar mais novo um pouco né Ainda mais hoje Que esse negócio de câmera full HD Definição Você vê tudo né Tudo Vê de tudo Então Aqui não é boniteza É experiência de vida Então E outra Eu peço para o papai Para a mamãe Tragam as crianças Pelo menos para vir ao circo Vim ao parque Se divertir Porque um dia Isso aqui pode não ter mais Nada para sempre São as pessoas que dependem Então A gente tem contato humano né Exatamente Hoje em dia eu vou ver no Youtube Não é igual Não é Igual ao vivo não é É que nem Vai vir aqui também O Dedé Santana É que faz parte do circo Tem vários artistas Tem Mas para a pessoa ter esse contato Contato humano Deixa eu só cortar ele Puxar para um lado Que ele está vazando Que eu perguntei Ele está Seguinte O palhaço Aquela maquiagem É sempre a mesma Cada hora você faz uma De onde que veio E assim Como que funciona isso daí A turma fala Não Desde quando eu comecei É a mesma coisa Você Incorpora um personagem Se você sair desse personagem Seu aqui E para o outro Todo mundo vai sentir a diferença Você não é mais esse que você Então Esse personagem meu Canela Foi sempre a vida inteira Só esses tempos Esses dias atrás É que eu estava usando uma peruca Estava fazendo um teste Porque eu nunca usei peruca Eu nunca gostei Porque me incomoda muito Agora eu já estou sem peruca Eu gosto mais da boininha Do lado e tal Mas a pintura é a mesma A pintura Você fez uma vez Olhou e falou Esse daqui é o personagem E assim a gente faz Não Então quando você Faz um palhaço Qualquer tipo de personagem Você incorpora aquele personagem Você já pensou se O fofão O patati patatá Toda vez entrasse diferente Fala o nome E cada hora Vem uma coisa diferente Vem uma pintura diferente Uma roupa Então Confunde as crianças Então você tem que marcar Fazer aquela marca A mesma coisa você Você tem a sua marca Eu tenho só uma coisa diferente Que ele não me conhece Eu uso um chapéu Eu mudo normalmente no chapéu Mas aí é assim Praticidade E o microfone Você dançou Hoje eu estou com esse bichinho aqui Normalmente eu uso um gato Que eu pego no rabo dele E a turma Eu pego no rabo pra falar Hoje eu vim com esse daqui Só pra gente conversar E eu queria agradecer você Por graças a pessoas como você Deixa a gente mais engrandecido Engrandece mais essa cultura Porque circo é uma cultura E nós não somos taxados Aí no mundão como cultura Parece que a gente é escruzo Eu tenho um pouquinho Eu sinto Um pouquinho de marginalidade Eu nem falei Eu falei De repente vai falar Que eu tenho preconceito Mas não é A gente sente um pouquinho Tipo assim O artista de circo é tudo vagabundo Só vai lá e trabalha um pouco no palco Nesse link aqui Já tem as matérias que eu fiz Eu estou mostrando justamente isso Que nem nós estamos agora No bastidor do circo Que ainda falei Não precisa ir no palco Vamos mostrar o negócio Como realmente é Ele falou na matéria passada Que ele trabalha pra caramba Não é circo O artista circense Não é só ir lá na frente E tem um monte de coisa Que nós falamos Tem que pôr a mão na massa Tem que ajudar Porque é dessa aluna aqui Que a gente depende Do nosso pagamento E ele tem mais de 40 anos De carreira Nesse tempo Quantas moedas Você já roubou pro circo Fugiu na cidade com elas Tem caso assim Eu vou falar Eu amiguei só algumas vezes Algumas vezes Não deu certo Mas você arrancou da cidade A mulher veio Daí você levou ela pra passear Sim Sim Foram embora comigo Mas pra seguir isso aqui Você tem que ter amor Você tem que gostar Então aquilo que nós falamos A pessoa vê isso aqui Bonito, armado Uma coisa Agora no dia a dia Na hora de mudança No pega mesmo Aí você vai ver Se a pessoa gosta ou não Você entendeu Que não é só o glamour E se o cara quiser Ah o cara tá vendo Eu quero ser circense Quero fazer alguma coisa Quero ir pro circo Que nem ele já falou O cara não vai começar Indo no palco Ele vai por trás Mas ainda tem gente chegando Querendo participar de circo Tem, tem, tem muitos E hoje em dia Tá mais fácil Porque não todas as cidades Que nem aqui em São Carlos Eu sei que tem Botucatu, tem Marília Tem as escolas de circo Então se a pessoa quiser aprender Basta se ingressar Numa escola de circo Não é pago É gratuito É do governo Já é um caminho andado Porque ninguém nasceu sabendo Eu não nasci sabendo Hoje eu sei Hoje não Sempre eu sei A gente sempre aprende É Tive, eu tenho 45 comédias Sem repetir uma Fora as brincadeiras que eu faço Aí que eu tenho um monte Então eu não nasci sabendo aquilo Eu tive que estudar também Aprender E aperfeiçoar né Não é você entrar E ficar só naquele Nha, nha Não Você tem que ir mudando Sim Renovando Que o mundo não para É uma bola É uma esfera Que fica girando Então é por aí o caminho E vem cá Vamos supor Eu chego Você conversa com o dono do circo Fala que eu quero ser Vim pro circo Eu vou viver com vocês Eu vou ir atrás Eu tenho que ter um trailer Pra vir Dorme na cama Como que é os primeiros Primeiros momentos assim Do povo hoje em dia Se você for solteiro Raramente tem As acomodações Pra solteiro Se você for casal É mais fácil Você ter um trailer Um ônibus Né Um ônibus Se você não tiver também Depende do que você contratar Com o proprietário né De ele dar a moradia Pra você Mas Não é só isso também não Você Ah eu quero ir pro circo Aqui tem um teste Nós faz um teste também Com os novatos E é só o dono que manda Ou é o circo inteiro que apita Não O dono O dono é o chefe geral Depois do dono Tem o capataz O capataz é o responsável Pela armação do circo Deixar o circo pronto Pra estreia Do dia da estreia E o capataz manda Nos funcionários Que vão trabalhar O dono é o geral Né E Quando entra alguém novo Como que é o teste Então é o dono O capataz e o funcionário O capataz que faz o teste E o teste é bom viu Te dá uma marretinha De 30 quilos Então bate aquela estaca ali Se o cara aguentar bem Se não aguentar Não ajuda pra ele No circo então Não tem teste do sofá Tem teste da marreta Da marreta Aí a gente vê Se o cara quer essa vida Ou não Que é pra vir Pra trabalhar no palco É fácil Qualquer um Qualquer um não Porque ali não há responsabilidade Mas o teste que a gente faz Com o cidadão Que tá ansioso Pra ir é isso Ah você gosta de circo Então vamos ver Vamos ajudar a gente Bater a estaca Primeiro veio por trás Pra depois ver na frente É É Por aí o caminho Fique nem ele falou Dia a dia Não é só lá na frente Tem muita coisa O que é o que é O que é o que é Tinha um caboclo Que tava andando no meio do mato E deu de cara com uma vaca morta Ela tinha morrido de fome E de sede O que era melhor ele ter dado pra vaca Comida ou água Tinha um caboclo Que tava andando no meio do mato E deu de cara com uma vaca morta Ela tinha morrido de fome E de sede O que era melhor ele ter dado pra vaca Comida ou água Nenhum dos dois Porque a vaca já tava morta Participe Envia suas sugestões Nesse link aqui Pague uma coxinha pro Zemaro Gente, torne-se um sócio patrocinador Do programa Zemaro Sabe o que é isso? Você pagando uma coxinha Uma bala Uma marmita Se você tiver condições Paga um rodízio pra mim Qualquer quantia que você puder contribuir Não é obrigatório Eu agradeço quem puder fazer isso Entra nesse link lá Que lá tem minha conta bancária Tem tudo jeito que você pode contribuir De mandar uma coxinha Uma bala Um brigadeiro Qualquer coisa que você possa mandar pro programa Eu agradeço Torne-se um sócio patrocinador Do programa Zemaro Bom dia, boa tarde, boa noite Meu nome é Luciano Pires Eu quero convidar você a acessar aqui www.portalcafebrasil.com.br E venha mexer no cérebro Pra transformar em cérebro Minha sogra é de um tipo que eu posso chamar de anjo Você tem sorte Porque a minha ainda tá viva Quem que curte o Zemaro É eu bem É eu bem É eu bem Gente, olha só que curte Curte mais bonitinho Esse daqui é o meu drone Chama-se Scooby Zoo Tem pequenininho Tem grande Drone tem de tudo quanto é tamanho Tem que nem esse daqui Que é de brinquedo Tem de tudo jeito Tem vários drones Gente Que tem um negocinho aqui Uma câmera Olha só As imagens que a gente consegue fazer com essa câmera O drone é uma filmadora Gente, eu quero te viciar Eu quero te apresentar esse mundo dos drones Então o que eu tô fazendo nessa série aqui Vou mostrar pra você Alguns voos meus aqui de São Carlos E de vários amigos que tão me mandando vídeos Eu peço pra eles mandarem voos e tal E pra gente ver de um jeito de cima assim Coisa de 100, 50 metros assim Os drones sobrevoando as cidades pelo Brasil E se você quiser participar Nesse link aqui Entre em contato comigo Eu tenho meu WhatsApp, telefone e tal Ou um e-mail, o que você quiser Ô Zemaro, eu queria mandar meu vídeo e tal Eu tenho um drone e tal Gente, é show de bola Seguinte Ninguém é profissional Eu tô pedindo pras pessoas Eu tô incentivando E dando espaço Pras pessoas mostrarem Os seus voos de drone A ideia aqui, gente É mostrar uma vista aérea De vários lugares do Brasil Você vai ver às vezes Uma mexidinha na imagem Alguma coisa As hélices Ó, a hélice tá rodando Às vezes quando tá muito vento O drone acaba pegando Eu não tô preocupado com perfeição Eu tô preocupado em mostrar O trabalho das pessoas Pra você Mostrar cidades E te mostrar esse mundo Do negócio dos drones Que é uma coisa Show de bola, gente Se você quiser saber mais Sobre drones Nesse link aqui Lá no YouTube É um canal Que tem só coisa de drone Que eu tô fazendo Fazer não Tô falando Só sobre drones lá Então tem Tô falando de equipamentos De dicas de programa Tô mostrando voos E tudo mais Então Fique à vontade De me conhecer Esse outro lado Do Zé Mário Lá no YouTube Falando só sobre drones Tá E eu vou deixar agora Pra você Essa série Com vários vídeos Que eu tô fazendo Se você tá Ah, o Zé Mário Tá falando isso de novo Não Agora vai ser um vídeo novo Que eu tô te mostrando São pessoas novas E cidades novas Vão lá então Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto